Novamente, bem-vindas, bem-vindos para mais uma sessão de workshop do CODA. Meu nome é Adriano Belisario, sou coordenador da Escola de Dados. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Fábio Malini para um workshop, que é uma referência no Brasil nessa área de análise de redes. É um prazer muito grande ter você aqui, Malini, pela segunda vez. A gente estava falando aqui ainda há pouco. É a segunda oportunidade que a gente tem de te receber no CODA e, novamente, uma alegria bem grande. Queria só dar um par de recados aqui e já passar a palavra. Lembrar que essa atividade é parte da programação da quinta edição da Conferência de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais, o CODA-BR, que é um evento organizado pela Escola de Dados, um programa da Openology Brasil, em parceria com o Google News Initiative. Como eu disse, a gente vai ter essa atividade aqui com o Fábio Malini. Ela vai ficar gravada e disponível na plataforma, no site do evento, em até 72 horas. Então, se alguém precisar rever, voltar o vídeo para ver uma parte novamente, não se preocupa que vai dar para ver com calma depois. Também vamos disponibilizar os dados, os arquivos e todos os materiais na página do evento. Lembrando que, para obter o certificado de participação, é preciso registrar a presença aqui nos workshops ao vivo, em pelo menos quatro sessões, fazendo o login no Zoom e utilizando o mesmo e-mail que você utilizou na inscrição. Nas redes sociais, a gente está utilizando a hashtag CODABR20 e estaremos acompanhando aqui a parte de perguntas e respostas e o chat para colocar as interações de vocês. Desejo aí uma boa sessão a todas e a todos. Novamente, muito obrigado, Malini, pela presença. Bom, queria agradecer, já de começando, ao CODA, mais uma participação nesse evento que é muito importante, que é um evento também que traça uma geração e tem pensado o jornalismo de uma perspectiva muito multifacetada, com diferentes campos do conhecimento, sobretudo daqueles que atuam mais diretamente com questões que envolvem o digitalismo, os dados, etc. Dizer que essa minha oficina aqui é focada no GFI, que é o GEF, que é um software de visualização de dados. E eu queria dar boa tarde a todo mundo também, dizer que a gente vai ter aqui uma hora e meia de oficina, mas que vocês podem conversar bastante aí pelo chat, o Quadrano vai estar moderando esse trabalho, tá bom? Já estou vendo aqui algumas pessoas no chat que eu já conheço, eu fico com o chat aberto, eu trabalho com o Zoom também, do aula com o Zoom, então, para mim, é tranquilo. Bom, eu queria explorar com vocês hoje um processo de produção de rede que é uma produção que é focada em análise de texto. Em geral, as redes, elas estão muito conhecidas por redes de atores, né? Então, os gráficos, sobretudo os que eu faço, mas que tantos outros colegas também desenvolvem, eles estão muito focados no ator. Então, é muito comum a gente ter como foco o mapeamento de atores. É claro que todo o trabalho com o grafo, ele é sempre um trabalho de mapeamento de relações. Como o jornalismo atua muito no processo de investigação e também de análise baseada em relações, também há outros processos, outros processos de mapeamento que se dão entre entidades que não são um texto, digamos assim. Então, por exemplo, a relação entre quem financia, quanto financia, determinado político, enfim. Isso dá para gerar relações. Eu comecei a desenvolver uma técnica de tentar analisar os discursos, digamos assim, públicos, dentro de uma perspectiva temporal. Então, eu produzi dois textos, que daqui a pouco eu coloco o link aqui, que são textos que trabalhei com Covid, e eu trabalhei exatamente o começo da onda, né? Ali em janeiro e fevereiro, são dois textos que trabalham bem a genealogia do coronavírus, que nem ainda era Covid, tentando dar contas das narrativas que estavam sendo produzidas naquele período. Então, a análise das narrativas, elas têm uma característica que é se debruçar com características multimodais, ou seja, a palavra é um dos textos possíveis, tem o texto feito através de imagens, links, etc. Então, o que eu tenho procurado neste momento é mapear as relações entre palavras com uma estratégia de análise de narrativas, sobretudo dado que a narrativa se tornou um elemento muito relevante para entender como que os atores, eles performam, criam a sua performance online. Isso, para o jornalismo, é evidente que tem uma característica muito importante porque, muitas vezes, uma pequena variação, uma pequena mudança de discurso pode significar uma mudança política ou econômica, ou social ou cultural muito relevante. Então, esse é o objetivo dessa técnica, de analisar como os discursos vão sendo moldados dia a dia, ou mês a mês, ou hora a hora, ou minuto a minuto, pouco importa, em relação à questão do tempo. O tempo é uma escolha de quem vai analisar. No meu caso, que eu trouxe para cá hoje, para vocês, é a gente analisar discursos mais biográficos, ou seja, o histórico dá conta de um perfil de rede social de políticos, trabalhei com política. Mas poderia ser um artista, poderia ser um empresário, e pouco importa a plataforma, se é o Instagram, se é o Facebook, que são, por exemplo, duas plataformas que muitos jornalistas hoje coletam através do CrowdTangle, coletam histórico de publicações com as respectivas legendas, quando é o Instagram ou o respectivo mensagem, quando é o Facebook. Eu trouxe para cá o Twitter. Mas qualquer um desses três, digamos assim, ou se fosse um outro tipo de texto, também poderia fazer. Então, eu espero que todos vocês conheçam já o GFI, porque essa é uma oficina que manuseia o GFI. Então, estou fazendo uma pequena premissa para vocês entenderem um pouco, porque como os dados já vão chegar prontos para o trabalho, e vocês depois podem ter oportunidade. O Adriano vai compartilhar com vocês, nos grupos específicos, esses dados, e de maneira que vocês podem manuseá-lo e voltar ao vídeo que vocês vão ver agora. O que eu fiz? Eu coletei alguns perfis. Então, eu coletei três perfis de três candidatos, que são os três candidatos que estão na frente em São Paulo, a saber, Bruno Covas, Celso Russomano e Boulos, Guilherme Boulos, e coletei também três outros políticos, o Biden, que é concorrendo à presidência nos Estados Unidos, o Trump, e um em língua espanhola, que é o Alberto Fernandes, que é o presidente da Argentina. Vou ser só exemplos de maneira multidiomática, porque isso permite a gente também se debruçar sobre outros idiomas e não ficar só restrito ao português. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, então, primeiro mostrar o procedimento que eu realizei. Então, o procedimento que eu realizei foi coletar o dado via API do Twitter. O Twitter, ele limita, na API Search dele, ele limita até 3.200 tweets para ser coletado. Então, eu fui no limite, com exceção do Trump, sei lá porquê, eu só consegui coletar, acho que 400, os últimos 400 tweets dele. Tudo bem, não tem problema, o importante é a experiência que vocês vão ter. Então, o que eu fiz? Eu fiz essa coleta desses 3.200 tweets e, a partir desses 3.200 tweets, eu, então, separei só o texto dessas mensagens, porque existem outras entidades ali. Existe uma hashtag, existe emoji, existe uma série de coisas. Então, eu separei, então, os textos de cada um desses perfis e, aí, de modo que a gente pode trabalhar com qualquer um deles. A gente pode trabalhar com qualquer um dos políticos. E, aí, eu fiz um processo que foi identificar as 100 palavras mais frequentes nessas mensagens. Então, eu peguei as 3.200 mensagens e separei quais são as 100 palavras mais frequentes nesse dataset. E, para cada uma dessas palavras, eu identifiquei quais eram as 10 mais co-associadas a elas. Ou seja, quais eram os 10 bigramas, quais são as palavras que compõem com essa, em cada uma das 100. Bom, de posse dessa matriz que eu fui fazendo, ou seja, identificando a palavra A, ela está correlacionada com a palavra B, a palavra A está correlacionada com a palavra C, e assim sucessivamente. Ou seja, novamente, para cada uma das 100 palavras mais frequentes, as 10 mais co-ocorrentes, chamadas bigramas. E, a partir disso, então, eu montei uma matriz de correlações e essa matriz, ela gerou, me permite eu plotar esse arquivo no gráfico. Vou mostrar para vocês. Vamos lá, vamos começar a compartilhar para trabalhar. Deixa eu entrar aqui no arquivo. Então, eu estou trabalhando aqui no Windows. Eu peguei... Eu peguei essa... Esses são os perfis que eu coletei. Então, vou pegar aqui o primeiro perfil, que é o primeiro colocado nas pesquisas para a Prefeitura de São Paulo, Bruno Covas. Bom, aqui, esse arquivo e um arquivo, todos eles vocês vão estar na mão aí, já estão sendo compartilhado para vocês. E aqui tem, então, um arquivo de tweets, que são todas as publicações e os metadatos. Um arquivo de texto, um CSV. E aqui, esse arquivo processado, que eu processei a partir de um software que nós temos no laboratório, o LabIC, em que a gente, então, fez esse movimento de identificar 100 palavras mais frequentes e as 10 mais concorrentes de cada uma dessas 100. E aí, a gente gerou uma série de arquivos para serem visualizados. O primeiro que é... Onde acessar esse arquivo mencionado? O Belisario vai falar aqui com vocês. Eu já subi para um drive, eu acho que deve estar terminando, que são 10 mil arquivos. São bem pequenininhos, mas eu vi que estava faltando 7 minutos. Eu tinha sabido só em português, eu vi que tem gente que está... que está vindo de outro país, aí eu inseri espanhol e inglês para as pessoas também. Bom, aí eu tenho aqui um processamento, um processamento que eu fiz, isso aqui é importante para vocês entenderem os arquivos, são grafos diários. Então, por exemplo, no caso do Bruno Covas, foram separadas todas as mensagens deles por dia e para cada dia ele gerou esse arquivo, esse arquivo de rede de palavras. Para que isso aqui vai ser importante? Para exatamente identificar depois mudanças de narrativas. Quais são o conjunto vocabulário, qual o vocabulário que um político tem em um dia, qual que ele tem no outro dia, assim sucessivamente. Aqui são as timelines por palavra, isso aqui, a frequência dessas palavras nessa timeline do Covas, então, por exemplo, de março agora, como que essa palavra, se ela cresceu, se ela caiu, enfim. E aqui é aquela coisa tradicional de um arquivo para plotar nuvem de palavras, que é uma coisa que era uma visão bem inicial no trabalho com texto, de fazer visualizações em nuvem de palavras, que é uma coisa meio hoje, tipo gráfico de pizza, uma coisa bem básica, que a gente vai tentando, já ultrapassou esse momento. E tem esse arquivo chamado Word Graph, que é esse Word Graph, é o arquivo que eu vou trabalhar hoje. É o arquivo que eu vou trabalhar, que tem exatamente esse conjunto de palavras em associação. Por isso que são redes lexicais. Beleza? Vou voltar agora aqui para o GFI. Então, essa... Falei muito rapidinho, mas depois vocês vão poder visualizar nos outros canais e aí está tranquilo. Ah, ok. Alguém perguntou, o Martim perguntou qual é o nome do software? O nome do software chama-se Ford. Tá bom? Ele tem uma série de códigos diferentes e com várias ações. Eu posso depois compartilhar com vocês aqui parte do funcionamento dele. Ok. Vamos compartilhar então aqui a tela do GFI. Bom, o GFI, ou o GEF, ele... Eu imagino que vocês estão habituados a ele, mas eu vou fazer uma explicação bem rápida aqui das principais abas dele, as áreas dele. Primeira área, tem uma área de menu dele, que é dividida em três abas. que é a visão geral, laboratório de dados e visualização. A visão geral é essa, que está na tela, em que a gente vai plotar e visualizar o grafo. E aqui o laboratório de dados, onde tem a planilha e a visualização que dá saída para a gente gerar as imagens desses grafos. Tá bom? Bom, eu vou então abrir... Deixa eu só ver onde está o diretório aqui. Já volto. Vou abrir esse arquivo, mas é só checar aqui o diretório dele. Tá bom. Pode fazer a pergunta aí. Teve duas perguntas que surgiram aqui. Posso ler? Que tem um pouco relacionadas à coleta, justamente a essa etapa inicial. Uma da Rita, que perguntou como você fez essa coleta das 100 palavras e as 10 mais associadas, se você usou algum sistema. E outra da Marília, que também está um pouco aí relacionada, que é em relação às nuvens. Ela pergunta, apesar de ser uma visualização básica, você não acha que atende, quando queremos mostrar um panorama geral do que é dito numa dessas contas, assim, a nuvem de palavras, se não atenderia? E aí, uma outra que tem mais a ver com esse pré-processamento que você comentou, é se vocês usam o Ford para fazer a análise de pegrantes ou algum outro software. Se você puder também depois mandar o link do Ford para a gente no chat aqui, a gente junta nas referências da aula, do workshop. Tá bom. Vamos lá. O seguinte, sobre... Deixa eu só ver aqui que eu estou... Já respondo, que eu estou procurando aqui onde está o diretório. Ah, tá, tá então longe. O seguinte, sobre a nuvem de palavras, né, se o word cloud, se ela é, se ela funciona, sim, sobretudo no momento introdutório, né, em que a gente está se adaptando ao entendimento de quais são os termos, digamos assim, que são mais frequentes num determinado discurso, sem dúvida alguma, funciona. Mas qual o problema ao meu ver, de trabalhar com frequência, né, que de certa maneira também é um limite desse método que eu vou trabalhar. Porque a frequência, quando você trabalha com seu dataset global, como é o caso, por exemplo, de, ah, eu quero trabalhar com a menção à eleição americana, né, e aí quais são as palavras que mais foram frequentes, ditos pelas páginas do Facebook durante a eleição americana. Qual o problema disso? O problema é que vai ter um viés, e esse viés, ele pode estar associado com quem tem mais poder de fala, né. Então, por exemplo, em algumas plataformas, isso é muito evidente, por exemplo, por causa do Twitter, se você tem uma ação militante, uma ação, ou mesmo até robótica, você vai ter um predomínio maior de determinado tipo de palavra, porque, como são plataformas baseadas na repetição, na republicação, no caso do Twitter, por exemplo, republica, 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 você pode muitas vezes ter uma única mensagem que teve um volume muito grande de republicação, e aí as palavras dessa mensagem, elas serem muito em destaque, né, e aí você não consegue identificar também um universo mais amplo daquela discussão, que às vezes pode ser uma coisa muito de nicho, né, alguém, uma comunidade muito específica, que está até meio que periférico do ponto de vista do grosso das conversações, né, pode ser também uma coisa muito momentânea, a pessoa publicou em determinado momento, depois sumiu, não participou de discussões, enfim, eu acho que o problema da frequência é que ela pode gerar esse problema de viés, né, mas sem dúvida, ela me foi sempre muito útil, né, a word cloud é uma coisa que me é muito útil, né, sobre como que eu fiz isso, então, esse é um script que nós desenvolvemos no laboratório, e ele é interessante que ele funciona dentro do ford, ele funciona de modo também que eu posso definir quantas palavras eu quero, por padrão, ele pega as 15 palavras mais frequentes e correlação nas 10 mais frequentes a cada uma delas, mas o, eu sempre trabalho com 100, porque é óbvio que um determinado tipo de contexto e tema, você tem um universo, um determinado universo vocabular que vai ter um domínio, vai ter uma dominação ali, ali são as 30 primeiras palavras, elas vão estar presentes em muitas mensagens, né, quando eu pego 100, eu pego um pouco muito conteúdo que está ali na cauda longa, digamos assim, né, e aí um pouco das conversações de nicho e a linguagem que vem desses nichos todos, eles são incorporados na minha visualização, então, a minha visualização, neste caso de hoje, é uma visualização de dominação, né, de linguagens e discursos dominantes, mas eu tento incorporar um vocabulário maior exatamente para dar conta de mais vozes entrando ali, e também porque quando eu vou fazer a rede, vocês vão ver, quanto maior é o meu acervo, digamos assim, de palavras, mais clusterizado vai ficar a minha rede, mais comunidades ela vai gerar, gerando mais comunidade, eu posso ter mais perspectivas sobre determinado acontecimento, sobre determinado pensamento, né, disso, então, foi assim que eu fiz, na verdade, eu coletei esse processo, eu vou, se eu compartilho aqui com vocês, acho que vai ficar mais fácil, pela Amazon eu posso compartilhar aqui, vocês vão ver, então, muito rapidamente, o que eu fiz foi isso daqui, eu fiz, eu, é um programinha que roda, chamado Ford, e ele coleta, coleta em várias redes, então, eu coletei no Twitter, então, o que eu fiz foi coletar um, e eu coletei essa segunda opção aqui, a timeline de um usuário, opa, dei um enter a mais, e aí, onde tem query to search, eu coloquei os nomes dos perfis, foi basicamente isso que eu, eu fiz, tá, bom, eu acho que tinha mais uma outra terceira que eu não estou lembrando qual era, terceira pergunta, teve a do Pgram, seria isso? Ah, é verdade, isso, isso, não, a gente não, ainda não usa um software específico para fazer essa análise de Ngrams, não, ou Pgrams, né, a gente, é, tá avançando nessa direção, né, de fazer também, análises, é, que, leve em consideração essas, essas outras possibilidades, sobretudo alguns algoritmos, né, de, de, de análise textual, que vai nos possibilitar esse tipo de trabalho, hoje mesmo, eu estava, hoje de manhã, 7 horas da manhã, eu li um texto, estudando desinformação na China, que o texto era baseado, é, numa, num estudo e numa lógica algorítmica de, separar, os títulos das mensagens, de notícias consideradas, ou muito enviesadas, ou, ou falsas, e aí o cara fez uma análise semântica, trabalhando, ou, mas e trigam, trigramas, né, é, três palavras e duas palavras, é, mais co-associadas, para entender, ah, que tipo de matemática, né, elas eram, é, ah, geradoras, digamos assim, então tem, tem, tem uma série de, de trabalhos, eu acho que isso é uma, é um caminho muito importante, até mesmo para modelar a data, que é uma coisa que eu vou falar durante o, 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 a nossa discussão. Posso avançar, então? Manda ver. Beleza, então eu vou, eu vou, vou compartilhar aqui o GFI, né, beleza, e aí agora eu vou então abrir, eu vou abrir então o cara que está em primeiro lugar, o Bruno Covas, ok? então eu, de novo, novamente, peguei os 3 mil, os 3, os últimos 3 mil tweets dele, é, esse arquivo, gerou um arquivo CSV, um tweet CSV, como nós chamamos, desse arquivo CSV, nós separamos, pegamos um metadado, do tweet, é chamado text, é, que é a descrição das mensagens, produzidas pelo autor, no caso, o Bruno Covas, e separei as 100 palavras mais frequentes, para cada uma dessas 100 palavras, eu identifiquei as 10 mais co-associadas, criando então, bigramas para cada uma dessas palavras, que comportam as 100 mais frequentes, com isso então, eu gerei as palavras em co-associação, isso então formou uma série de arquivos de gráficos, um desses arquivos, é, uma dessas pastas, chama-se gráficos, que são por dia, então vocês podem ver, que tem uma série de arquivos aqui, que é por dia, então eu posso ver quais são as palavras, ontem que o Bruno Covas utilizou, anteontem, e assim sucessivamente, mas eu vou usar uma, que é o total, que é o todo, ou seja, eu não estou fazendo corte temporal aqui, eu estou pegando o acervo todo, e vendo, dessas 100, e as suas co-associações, tá, então eu vou abrir esse arquivo no GFI, essa é uma rede, tem uma vantagem, porque é uma rede, é, relativamente baixa, pequena, né, ela tem 5 mil nós, então é uma rede pequena, do ponto de vista de análise de rede, né, os nós, nesse caso, são palavras, e, e, as linhas, né, são as co-associações, então, por exemplo, se a gente tiver, duas palavras, continuamente, são juntas, por exemplo, São Paulo, São Paulo, são duas palavras, que tendem a andar juntas, né, então, se o autor, que é o Bruno Covas, ele publicou muito, a palavra São Paulo, vai ter, então, essa relação, mais intensa, entre essas duas palavras, e a linha vai ficar mais grossa, tá, deixa eu, vou dar essa aqui pra cá, ó, o primeiro movimento que eu faço no GFI, é, é, gerar uma estatística, né, nesse lado aqui, a estatística, eu vou usar a estatística mais simples, que é o grau ponderado do médio, né, que ele vai mensurar as conexões entre os nós, então, eu gero essa estatística, e a outra estatística que eu uso, com frequência, é a estatística de modularidade, existem outros, outras estatísticas de clusterização, nesse caso aqui, modularidade é uma estatística de clusterização, existem outras duas, ah, de clusterização, que é essa laden, e essa given, ah, que também você pode gerar, mas eu prefiro aqui, pra essa rede, a de modularidade, ok, e aí, é, eu vou usar esse padrão mesmo, definido pelo GFI, e, beleza, gerei essas duas estatísticas, né, o segundo passo que eu faço, é, é, eu faço, eu aplico as estatísticas, né, no caso aqui, nessa área, de círculos concêntricos aqui, eu, ah, vou estabelecer, então, a estatística de grau de entrada ponderado, grau de entrada ponderado, por quê? Porque eu quero identificar, quais são as palavras, que obtiveram mais entradas, ou seja, quais são as palavras que foram, ah, ah, digamos assim, ah, frequentes, e que tem mais co-associação, nesse conjunto de termos que eu coletei. só para vocês terem ideia, se eu for aqui em laboratório de dados, aqui em arestas, dá para ver as palavras, então, por exemplo, a palavra prefeito aqui, é uma palavra, e aí as co-associações que elas possuem, né, prefeito Tucanos, prefeito Paulo, prefeito Ribeirão, prefeito Preto, prefeito Apoiar, então você tem aqui as co-associações, no final a gente vê que tem muito mais palavras co-associadas com prefeito, é por isso que eu faço a coisa da 100, no final das contas, não vai ficar só as 10 mais co-associadas, vai existir outras, porque eu acabei ampliando demais o meu corpus, né, bom, enfim, aí voltando aqui, então eu posso aplicar, essa estatística, claro que nesse momento, quando eu vou fazer a rede aqui, essa aplicação do tamanho mínimo, que vai ser um, e o tamanho máximo, que aqui está quatro, ela é absolutamente arbitrária, ela vai estar muito associada com a maneira como eu quero desenhar essa rede, lembrando que o algoritmo meu, que é o foco, que é de clusterização, ou seja, eu quero identificar agrupamento de palavras, ele é um algoritmo que o objetivo dele é exatamente permitir ao analista visualizar as associações e dessas associações produzir juízo, ou seja, produzir interpretação. Por mais que o grafo seja muito trabalhoso, fazer, etc., é a nossa capacidade interpretativa que é o X da questão, a gente banuseia a ferramenta, mas é a conexão que nós vamos fazer de entendimento do que significa o porquê de algumas palavras estarem associadas e outras não. Bom, aí aqui então é arbitrário, eu vou usar aqui 1.500, tamanho máximo, ou seja, a palavra que tem a maior coassociação, ou seja, aquela que está mais ligada com mais outras palavras, vai ficar grande, no máximo 1.500, que é um padrão aqui do IFI. Eu posso botar 2.500, eu posso botar 3.500, pouco importa. E aí eu vou aplicar isso. Só que é o seguinte, como esse modelo é linear, ou seja, a palavra tem mais coassociação, ela vai ficar muito maior em relação à segunda, e isso, consequentemente, a segunda vai ficar muito maior que a terceira, o que eu faço é fazer uma atualização mais lógica, e isso eu equilibro um pouco esses tamanhos. À medida que muitas vezes você tem uma palavra que tem 200 associações com uma palavra, a segunda tem 150, a terceira 130, mas às vezes os tamanhos entre elas ficam muito grandes. Então, o que eu faço aqui em Spline é, eu manipulo esse tamanho de maneira a criar um certo tipo de visualidade que crie uma certa homogeneidade, uma certa igualdade, até de condições entre as palavras. E aí eu aplico esse Spline, e aí eu venho aqui e aplico. Tem alguma pergunta aí, Elisário, que o pessoal queira fazer? Tem uma questão, mas é anterior, sobre esse conto. A Daniela levantou a mão. Não surgiu até agora nada. O Edson perguntou o programa que você mostrou antes, eu acho que era o Ford, se puder depois, a gente manda aí no final da sessão o link. E chegou uma agora, da Mariângela, que é, se puder explicar melhor sobre o arquivo que foi importado para o GFI, originalmente ele continha apenas duas variáveis, ou já trazia as outras variáveis que apareceram aí no vídeo? Ah, peraí, deixa eu botar no laboratório de dados. Tá bom, vamos lá. No laboratório de dados, ele vai ter esse aqui só, origem e destino. Em laboratório de dados, tabela de dados arestas, você vai ter origem e destino, os IDs, que são as identificações de cada uma dessas palavras e o peso, esse peso aqui é exatamente a quantidade de vezes que essas palavras estão correlacionadas. Então, por exemplo, a palavra prefeito e criança tem uma correlação alta. Então, o peso desse laço, ele é grande. Prefeito e zona, por exemplo. Então, são outros. Isso na tabela arestas, no laboratório de dados. mas isso é tudo nativo do GFI. Aqui, nós, né, os atributos de grau, grau de entrada, grau de saída, grau ponderado, esses atributos aqui são estatísticas geradas por aquela estatística que eu apliquei, grau ponderado médio. Mesmo que a modularidade aqui. Esses números, dois, quatro, um, corresponde ao qual grupo que essa palavra está. Então, por exemplo, a palavra prefeito já está no grupo dois ou no cluster dois. A palavra agradecemos no zero e assim sucessivamente. Tá bom? Olha, tem mais perguntas, né, pelo jeito aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir o chat. Ah, não. Aí são coisas mais. Beleza. Então, vamos lá no... Continuando aqui. Vamos lá em visualização geral. Então, apliquei, retomando, eu apliquei grau de entrada ponderado na estatística aqui. E aí eu vim aqui em aparência, né, que é uma área do GFI, nesse ciclo de conserto, e apliquei mil a mil e quinhentos. Então, eu já... Olha, já os tamanhos das bolinhas aqui, né, o raio de cada nó, ele já se diferencia. Então, existem palavras que estão muito co-associadas e... Oh, desculpa. Há muitas palavras que têm um peso, né, são muito relevantes no discurso do Bruno Covas. porque ela... E ela se co-associa com outros. Então, é bem interessante isso porque a gente já vai saber aqui quais são as palavras que a equipe do Covas... E aí, óbvio, que eu não estou falando só da campanha, pode ser que esse arquivo, né, de 3 mil tweets, ele também vai equivaler a momentos antes da campanha. Então, por isso que é interessante também a gente trabalhar com aquela análise temporal, daqueles arquivos temporais. Se a gente quiser ver essas... O antes da campanha e o depois da campanha, é só tratar isso aqui no GFI, né, porque lá está... Naquela pasta Graph tem por dia. E eu vou botar uma corzinha agora aqui porque está sem cor. Então, essa paleta de cores, partição, eu vou inserir aqui modularidade. Então, ele gera essas cores padrões aqui, né? E aqui já dá para ler algumas coisas. Então, por exemplo, você tem um conjunto de palavras que formam esse cluster 2 que equivale a 40% das relações desse grafo. E aí, você tem as estatísticas que vêm depois. Isso é muito relevante, sobretudo quando a gente... Eu estou trabalhando só o Bruno Covas aqui. Mas veja, eu posso fazer uma paleta de todos os três juntos. Três ou cinco, não sei quantos candidatos tem em São Paulo, mas eu peguei os três primeiros. Eu posso fazer a paleta dos três juntos e plotar os três juntos aqui. E aí, a gente pode identificar que muitas vezes você vai ter palavras que são utilizadas pelos três candidatos. Por exemplo, São Paulo. Vai ter decisão também do analista. Se o analista quiser assim, ah, eu não vou usar a palavra São Paulo. Ela vai estar na minha lista de stopwords. Ou seja, palavras que não vão entrar no meu mapeamento. Então, você bloqueia essa palavra e essa palavra não entra mais no seu foco. Ah, tem alguma bloqueada aí, Fábio? Tem. Eu bloqueio as preposições, os artigos, conjunções, que são geralmente lixos semânticos. Mas, às vezes, até essas mesmas podem serem úteis. Mas, por exemplo, verbo de ligação eu bloqueio. O verbo ser, por exemplo. Então, são, que é uma flexão do verbo ser, não entra na minha visualização aqui. Por isso que Paulo fica sozinho. Então, esses probleminhas, eles já vão acontecer. E aí tem uma série de técnicas. Tem gente que vai adotar determinados verbos, outros não, etc. Como, para mim, está bem experimental esse processo, tem sido muito útil aproveitar, inserir o verbo ser, não inserir o verbo ser, e etc. Tem muita gente que vai lematizar os dados, vai trabalhar com retirar os prefixos, os sufixos da palavra. Eu prefiro não, eu prefiro ela redondinha. Mas, aqui, ela é absolutamente arbitrária também. Você aplica a modularidade, de novo, paleta de cores, partição, modularidade, e ela vai atribuir essa cor. Claro que você pode dar uma avivada, se você quiser, você pode transformar isso aqui do jeito que você achar melhor. Então, tem dois azuis, vamos botar, sei lá, um amarelo. E aí, isso aqui é só você clicar e arrastar. Facinho, exato. Também tem umas paletas de cores aqui que você pode usar, que são padrões, você pode gerar, clicando aqui em paletas. paleta, você pode gerar também, aleatoriamente, esse processo. Tá bom? Então, basicamente, o tratamento mais simples que eu faço é esse. Aí, acho que aqui que vem o pulo do gato, porque você tem vários modos de visualizar esse gráfico. Eu vou trabalhar com um algoritmo de atração e repulsão, ou seja, ele vai fazer com que as palavras que estão mais coassociadas fiquem juntas e ele vai fazer um processo de repulsão daquelas que estão mais isoladas, daqueles grupos que estão mais isolados. Então, essa é a ideia. É muito comum no político, sobretudo na campanha, há uma certa repetição de um conjunto de vocabulário. Por exemplo, aqui eu não estou usando hashtags, senão a hashtag uniria muitas coisas. Mas eu posso fazer também uma rede hashtag usuário, por exemplo. Aí você teria uma entidade que a entidade é o usuário e a outra entidade é a hashtag. Então, seria a mesma lógica. E aí, óbvio, se você tem uma hashtag que está conectada a muitos usuários, ela vai ficar mais próxima desses usuários pela lógica da atração aqui do software. Isso é bem importante, sobretudo, quando você plota hashtags que são meio neutras. Como, por exemplo, hoje nos Estados Unidos, a election day, por exemplo, é uma hashtag neutra, no sentido que ela não pertence a um conjunto de apoiadores de um candidato. Ela está meio aberta ali para gerar ou utilizar. Então, é interessante você ver como que as hashtags elas podem sugerir agrupamentos, elas serem partes de um conjunto de apoiadores e outras hashtags partes de um outro conjunto. E aí elas vão se separar nesse gráfico. Bom, eu vou usar o Force Atras 2 aqui, deixa eu aumentar um pouquinho essa aba aqui. E aqui, o lance é o seguinte, aqui é um processo que você tem que ficar sempre de olho, porque o Force Atras, ele é in-stream, ele é contínuo. Você executa e ele fica rodando, 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 de maneira que ele vai expandindo. Tem uma hora que você tem que parar e também é arbitrário essa parada. Vai ser em função de que se a pessoa ou se a sua audiência, se o seu público, ele vai ter um entendimento do que, de como ficou o resultado desse plot, entendeu? Então, é muito importante também ter uma visão de quem vai ler o seu gráfico. Eu vou botar esse módulo LeanLog, essa opção aqui, módulo LeanLog, e aí eu vou botar aqui inicialmente um, por quê? Quem trabalha com estudos relacionais em grafos sabe que todo grafo ele tem uma vida específica, ele é uma entidade única. Então, pode ser que esse grafo quando inicia aqui a execução desse algoritmo, o Force Atras 2, ele vá muito lentamente, às vezes não, às vezes vai muito rápido. Então, é importante também dosar um pouco a velocidade de como vai ser esse processo, pode ser tudo muito rápido, tudo muito lento, tá? Então, eu vou executar esse processo, então, eu botei um dimensionamento 1, e a gravidade eu vou estar 0, aqui. Então, 0 de gravidade, e aqui também eu, sem a influência das arestas, e aí eu boto para executar, e aí com cautela aqui na velocidade, você não precisa fazer isso não, se você não quiser, mas eu boto aqui na velocidade baixa, só para ir controlando essa, essa rede, tá? Então, eu boto para executar, então ele já começa a executar, e vocês reparem que as palavras começam a ter posições diferentes, né? Começam a ter posições diferentes. Tá devagarzinho, porque eu, a minha tolerância de velocidade aqui tá 0,1, mas eu posso quintuplicar, ela vai continuar lá, ela já começou a acelerar um pouquinho, eu tô com um computador que tem 16 de RAM, então, aliás, 8 de RAM, então, não é um computador assim, potente, que a gente usa no laboratório em geral. Repare que ela tem uma aleatoriedade o formato do gráfico, né? Mas uma coisa que eu não tenho como deixar de olhar é que existem pontos nesse gráfico que eles estão muito distantes um dos outros e outros que estão muito próximos. Então, por exemplo, esse cluster amarelo, ele tá muito próximo desse cluster verde, mas eles têm uma certa autonomia, digamos assim, porque existe uma coassociação maior, né? Entre palavras no amarelo, né? Embora algumas dessas palavras também se coassociem com o vermelho e etc e tal, tá? Bom, elas vão ficando, elas vão sendo processadas dessa maneira, essa bússolazinha aqui, parece uma bússolazinha, ela centraliza o seu nó, se você clica, e se vocês continuam reparando que tá rodando, né? Aqui, ó, tá rodando, tá em streaming rodando. E aí você pode, você pode se arriscar aqui um pouquinho, porque o diafilo tem um problema, se você expande muito, ele, eu chamo de quadrado maldito, né? Ele cria um quadrado nesse gráfico, você tem que, não tem um control Z, você tem que começar tudo de novo. Tá indo bem por aqui? Alguma questão? Tiveram algumas perguntas também aqui, um pouco sobre a parte de importação. A Rita perguntou se o Ford exporta as tabelas no formato GFI. Sim. Ele gera os arquivos .gdf. Esses arquivos .gdf são os arquivos que você vai em arquivo, abrir, eu vou repetir uma operação depois que eu vou fazer do, sei lá, do bônus. E aí a gente vai, vai poder repetir, fazer um reppé, mas ele gera um arquivo .gdf e quando você abre o GFI, ele já insere aqui o logozinho do GFI. Legal. Results, lá, quando você clicar em results, vai ter, está separadinho, tudo separadinho ali, o graphs, que são os arquivos .gdf. a nossa extensão sempre para plotar no GFI .gdf. Legal. A Catarina perguntou, tem como exportar um embed interativo desse gráfico para colocar em uma reportagem, por exemplo, de modo que as palavras apareçam quando o cursor passar pelo círculo? Tem. Tem um plugin chamado Sigma Exporta, que é um plugin que você, acho que eu não sei se eu tenho aqui, porque eu, não tenho aqui, deixa eu ver se eu tenho, ah, tem aqui, ele é um plugin que você, ele gera, você clica nesse sigma.js aqui, e aí quando você clica aqui, ele vai gerar uma pasta, você dá um nome, tal, você pode configurar, bonitinho, muito simples, besteira mesmo, e quer ver, quando você clica, aí você pode configurar, você busca aqui em browser qual é o diretório que você quer salvar, você pode especificar aqui, por exemplo, nós, são palavras ditas por Bruno Covas, né, você pode estabelecer aqui uma espécie de explicação sobre o que é a bolinha e o que é o link, né, as arestas, e você pode fazer uma descrição aqui, papapá, papapá, e você dá ok, pronto, aí ele vai gerar na pasta que você pediu para salvar um arquivo chamado network, e aí nesse arquivo, é um diretório, na verdade ele vai gerar um diretório chamado network, e aí você clica em network, vai ter um arquivo chamado index.html, você abre no Chrome e ele, você já pode navegar de maneira interativa, tá, e se você quiser embedar no jornal, como ele é todo, acho que em JavaScript, você já está com os arquivos todos organizadinhos, bonitinhos, eu mesmo já fiz, já mandei uma série de arquivos desse jeito para colegas da imprensa. Bom, então, assim, o arquivo ele está rodando aí, né, eu, a gente pode brincar um pouquinho aqui ainda, né, do tipo, tem uma sobreposição, se vocês, vou dar um zoom aqui, é só um scroll, você já, você veja que tem sobreposições aqui dos nós, né, então o que a gente dá para fazer, a gente começa a mexer nesse layout, centralizar aqui, você pode mexer nesse layout, você pode expandir um pouco mais, e aí há aquele risco que eu falei, deve ficar quadrado, mas, ó, estou expandindo, e aí, opa, até dá uma parada aqui, estou com medo, eu dei uma paradinha nele, aí ele já deu uma expandida, mas, ó, pegou o quadrado, tá vendo, vou ter que fazer tudo de novo, tá vendo aqui, foi até pedagógico isso, porque, ó, ele sobrepôs aqui numa linha e aí já era, eu vou ter que fazer tudo de novo, e aí eu, é até bom isso acontecer, porque, como que acontece isso, já era, gerou essa linha quadrada aqui, né, meu gráfico ficou sem forma, na verdade, ficou com uma forma quadrada, como que eu reinicio? Então, você vem aqui em distribuição aleatória, que é um algoritmo que está sempre, se você ficar clicando aqui várias vezes, ele vai ter várias, várias formas aleatórias de rede, eu cliquei aqui, e aí eu vou em force atos de novo, eu sei que dois é, é meio, expandir demais, eu posso botar 1.5, 1.5 e eu inicio novamente o processo de, o medo de gerar aquele problema, e aí toda vez que você refaz a sua rede, ela é uma nova rede com uma outra configuração, com uma outra topologia, uma outra distribuição espacial dos nós, e aí você vai, vai vendo como ela vai, ela vai ficando, pode fazer lá, perguntas, tem um monte de pergunta. Tem uma pergunta aqui no chat que a Daniela mandou, que é como ela pode transformar uma tabela de uma coluna de milhares de linhas de tweets em um arquivo para que o GFI leia como rede de frequência de palavras e co-ocorrências entre elas? Então, quando eu pensei esse script, quem executou foi o Nelson do laboratório, eu pensei, pensei que, bom, todo grafo é uma matriz, né? Então, matriz, então você tem uma palavra que está associada com a outra, uma outra palavra que está associada com a outra. Então, eu pensei, pô, seria interessante a gente entender qual é o tipo de palavra de um conjunto vocabular que aparece em associação num tempo e depois num outro tempo. Então, o que eu pedi para o Nelson foi simplesmente fazer a contagem daquilo que é mais frequente e que ele me desse uma tabela cuja origem é a palavra frequente, por exemplo, a palavra mais frequente, prefeito, e o destino, ou seja, quais são as que são mais correlacionadas a elas num conjunto textual, né? Por exemplo, nesse texto aqui, nesse conjunto de tweets, a palavra prefeito está associada aos tweets do prefeito Pó, vai dizer, né? Então, ele vai contar quantas vezes as... quantas vezes determinada palavra ou um conjunto de palavras, na verdade, o conjunto de palavras existentes em todas as mensagens estão associados com a palavra prefeito, então, ele vai contando uma a uma em associação com o prefeito, né? Então, e assim vai. Então, é basicamente uma... um script que ele conta as frequências, palavras mais frequentes, e ele conta nas mensagens que tem a palavra prefeito, né? Quantas vezes as outras palavras estão com a associação com elas. Então, isso já é uma... um modo, né? que ajuda a gente ter uma visão, digamos assim, do... de um certo tipo de discurso dominante, né? Que a gente vai agora ver. Deixa eu só, antes de passar para a próxima pergunta, eu vou tirar essa sobreposição aqui. Talvez eu ache que, de novo, eu estou com o mesmo problema aqui. Vamos ver. Aí, se você clicar aqui em evitar a sobreposição, ele vai... ele vai tirar essa sobreposição e aí essa rede vai ficar mais bonitona, né? Ela vai ficando aberta e vai ficando de melhor entendimento, né? E aí a gente vai começando a ver que os discursos, eles são também determinados por uma aglutinação dos termos, né? E aí a questão é, ah, Fábio, mas quais são essas bolinhas, né? Quem... O que é isso aqui? Quais são essas palavras, né? Então, agora é a hora de vê-las, né? Então, aqui nesse T, a gente clica esse T aqui e aqui nesse A maior, em negrito, a gente coloca node size. E aí tem uma embaralhada aqui, né? Dá pra gente... Por aqui a gente pode aumentar, ficaria assim, ou a gente pode dar uma reduzida, né? Essa é uma área de visão geral, é pra você tratar o seu gráfico, não é a área de visualização, não, tá? Mas aqui já dá pra ver que a gente tem uma coisa meio óbvia, né? Que é o fato de Bruno Covas, né? Essas palavras aqui, elas são, elas caminham juntas. Em condições normais de temperatura e pressão, eu bloquearia o Bruno Covas. Eu decidiria por bloquear essas duas palavras, porque essas são palavras que são óbvias, né? Ou seja, numa rede de político, é claro que quem administra esse perfil vai estar falando, ah, o prefeito Bruno Covas, né? Atendeu ontem pulando de tal, isso, pulando de tal, bababá, bububu, ou seja, aqui, nitidamente, é uma linguagem burocrática, porque, como ele já é prefeito, muito possivelmente isso daqui tem a ver com uma certa linguagem meio de release, né? Que faz parte desse universo, né? Mas, você tem umas palavras menorzinhas, outras um pouco maior, que vai ter mais, opa, deixa eu centralizar aqui de novo, que vai ter uma, deixa eu pegar meu mouse, vai ter melhor, né? Que vai ter uma predominância se a gente filtrar depois as palavras mais frequentes, né? Então, tem muita coisa que possivelmente é de uma linguagem mais burocrática, né? Tem a ver com a própria linguagem institucional de ser prefeito. tá? Isso é muito comum, isso aconteceu muito com o Bolsonaro. Bolsonaro, ele tinha uma linguagem específica e ele, como se tornou presidente, ele virou uma linguagem da agenda, né? Do governo, tal, etc. Tá vendo a palavra São Paulo aqui? Como eu falei com vocês, tá vendo? Aparece solta sem o são. mas aí a questão aqui vem a inicia-se a interpretação, né? Ou seja, por que essas palavras, elas, essa daqui, por exemplo, não tá associada com esse universo aqui mais institucional e ela passou a ter uma, universo particular, multas, né? Frota, multa, mobilidade, você vê que é uma temática, mas ela não tá dentro da linguagem mais institucional. Talvez pode ter sido algum tipo de campanha específica, pode ter sido uma resposta específica que a prefeitura teve que dar, mas, isso é interessante também, uma das utilidades dessa rede, muitos políticos, eles revelam alguns conflitos que eles têm que lidar também, e aí esses conflitos são temporários, eles lidam, então eles criam um conjunto vocabular pra lidar com determinado conflito e aí depois ele desaparece com esse conflito, ele não quer mais saber disso, porque isso foi espinhoso pra ele. Então, numa análise, muitas vezes, até de análise de competição eleitoral aqui, o cara pode ler um adversário do Bruno Costa e falar, pô, o cara teve problema aqui com esse lance de multa, ou não, às vezes pode ter sido também alguma coisa que ele resolveu, mas você vê que não está associado a esse linguajar aqui do prefeito Bruno, Bruno, Bruno Pogos, isso aqui é um linguajar do programa, obras, tá vendo? É um linguajar do cara que está fazendo o seu governo, educação, saúde, temas que cresceram muito, cidade, que é um termo também bem institucional, gestão, então, eu acho que o que é legal dessas redes é que você tem de se colocar no processo de entender por que esse conjunto de vocabulários vão se separando, eu não vou fazer análise aqui, porque o objetivo não é esse, eu acho que o objetivo é usar essas possibilidades. que você pode fazer para facilitar um pouco melhor a sua análise, você pode filtrar esses grupos, esses clusters, então, você pode vir aqui em filtros, nessa região aqui, você vai em atributos, partição, modularidade, clica duas vezes em modularidade, e aí você pode, por exemplo, filtrar essa área de lais, aí você já filtra aqui e você pode visualizar melhor, e o que você pode fazer é você clicar nesse segundo ícone aqui, você exporta, você copia, na verdade, essa subrede para uma outra área de trabalho, pronto, eu cliquei, criei uma outra área de trabalho, aí aqui eu desseleciono, na verdade, vou em vermelho, aí volto ao normal, e se vocês repararem, tem aqui uma nova área de trabalho, área de trabalho a dois, que está aqui a minha rede, que eu, inclusive, posso começar tudo zero, posso ir em distribuição aleatória, aí ela virou aquela rede minúsculazinha, eu posso ir no Force Atras 2, posso fazer uma rede mais circular, com gravidade grande, porque o meu objetivo é ter uma visão mais ampla sobre essas palavras, eu posso botar dois mil aqui, gravidade mais forte, deixar um aqui mesmo, e aí ela vai ficar nesse formato aqui, eu posso botar evitar essa preposição, de só de hub, e aí ela vai crescer, e aí eu vou conseguir visualizar essas palavras melhor aqui, que estão bem minúsculazinha, minúsculazinha, e aí eu posso fazer esse filtro e refazer tudo, que eu posso recalcular as estatísticas disso, e aí fazer, valorizar grau de entrada ponderada, mesmo processo, botar um spline aqui, um log muito spline menor, para visualizar as principais, e aí eu posso ter uma rede que consiga ter uma noção um pouco melhor do que, deixa eu ver se tem um novo eu posso usar também esse algoritmo de não sobreposição, que é bem bom para redes pequenas, posso botar aqui dois, e que ele vai também, ele vai ampliar esse centro aqui, esse núcleo, ele vai tirar essa sobreposição, pronto, e aí eu consigo visualizar melhor, um pouco melhor do que naquele formato anterior, você vê que saúde, por exemplo, educação, saúde, passou a ter uma centralidade no discurso do Covas, ele é o centro da sua, digamos assim, da sua linguagem política e institucional, maior que obras, aí eu acho que os motivos eles são óbvios, né, então ele vai estar, a retórica do Covas vai passar pela questão da saúde, beleza? vamos lá, mais, quer fazer mais uma rodada de perguntas? Tem algumas aqui, sim, vamos lá, tem uma da Rita que ela perguntou, você tinha comentado da RAN, quanto que você sugere para lidar com o Gephi, porque às vezes o computador dela trava, imagino que dependa muito do tamanho dos dados, hoje, né, então, 16 é, para mim, o ideal, eu destino 8, só para o Gephi, 8, 10, vezes 12, só para o Gephi, para tratar redes assim, sobretudo redes de atores 800 mil, nós, pontinhos desses daí, aí eu preciso de um computador assim, né, isso para trabalhar em casa, né, agora, claro, se eu estou trabalhando em um laboratório, é melhor, sempre melhor, um de 32, 64, mas ele já é desktop, ele tem uma outra, uma outra configuração de processador, etc e tal, mas um laptop que a gente possa comprar, um bom processador com 16 de RAM é o suficiente, eu uso, eu uso mais Linux, onde que eu estou usando aqui o Windows, mas funciona bem em qualquer sistema operacional, se você destina mais memória, né, para o Gephi, porque de fato ele consome mesmo, agora, tem um truque que eu faço, só que é porque eu já conheço também o Gephi para caramba, eu faço, eu trabalho em visualização, porque essa área aqui de visão geral, ela consome muita memória, eu faço, eu vou em visualização, que é a área onde a gente vai gerar os arquivos de imagens, deixa eu tirar essa barra aqui onde estou vendo vocês, aí o que eu faço, eu venho aqui em visualização, e aí eu reconfiguro essa área toda, eu vou botando as janelas, então, eu boto, por exemplo, cadê, aparência, que é para inserir o tamanho dos nós, está vendo, eu já jogo para esse lado aqui, eu reconfiguro de maneira que eu vou trabalhar só dentro de visualização, nem abro, exatamente para evitar problemas de consumo maior, então, por exemplo, eu boto distribuição, eu acho que é distribuição, que é layout, distribuição, que é layout, aqui, eu boto, eu posso, inserindo as mesmas áreas do menu que estavam na visão geral, eu jogo para cá, então, olha lá, por exemplo, estatística, eu coloco aqui, então, eu reconfiguro a minha área de modo que filtro, também eu coloco aqui, eu não preciso trabalhar em ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, entendeu? Vou em visualização, depois vou para a visão geral, e aí eu boto tudo aqui, e aí eu posso processar, então, por exemplo, quando eu vou processar as imagens, eu venho aqui nessa área de configuração, está em visualização, e só atualizei, você vê que o nosso gráfico está bem denso, ele é bem denso, porque eu peguei muitas palavras, né? Ele está muito denso. E aí, aqui a questão mesmo, essa saída dele, deixa eu só restaurar aqui o zoom dele, está vendo o que eu falei com vocês, o quadrado, ele matou aqui um conjunto de nós, ele sobrou depois tudo, aqui era para ficar um pouco menor, eu expandi demais, aí ele limitou, mas aqui é só para vocês verem mesmo, então não tem problema. E aí, aqui você pode mexer um pouquinho, tirar essa opacidade, por exemplo, você pode diminuir a espessura da linha, para dar uma visualidade maior, melhor, né? Então aqui, por exemplo, na opacidade das linhas, você pode botar um 45, e aí quando você gera isso aqui, vai ficar, vai dar umas, aí, os nós, eles ganharam mais vida, né? Aqui, que eu tirei um pouco, você pode tirar esse formato redondo, também aqui, esse formato curvo, aliás, você desabilita aqui, e aí você vai gerar um formato mais reto, né? Das linhas, e aqui, você pode também, aqui você pode ajustar o tamanho das letras, né? Arial 12, você pode botar um 5 aqui, porque vai, talvez, comportar melhor, olha lá, tá vendo? Então, é uma coisa que eu já sei, mais ou menos, como funciona. É claro, se você filtrar o roxo, você pode também fazer simplesmente um filtro, você vê, a gente estava lá, o roxo aqui, selecionar, filtrar, aí eu volto, eu nem estou em visualização mais, eu sei que está filtrado, eu vou, visualização, configuração, atualizo, aí pronto, eu estou com essa rede aqui, então eu posso montar, eu posso exportar essa rede aqui, um arquivo de, sei lá, de grafo, de imagem, eu posso, sei lá, gerar uma rede que é absolutamente simples, né? para, sei lá, vou botar aqui em corrida, nem sei onde, ah não, time download, então é, isso já ajuda a gente poder trabalhar, vamos lá, perfis, vou botar aqui, acho que é o covas, covas, e aí você já vem aqui, já bota aqui, sei lá, um, ou, sei lá, cluster um, ou cluster roxo, lá, sei lá, e aí você já salva isso, você pode configurar isso aqui, não, aqui, o, a resolução, deixar isso aqui como padrão mesmo, por enquanto, e aí está lá, já, aí eu salvei, só gerei só esse cluster, e saiu a imagem que foi, foi só esse cluster, então não preciso ficar lá em visão geral, então isso já ajuda bastante a, digamos assim, a, o uso, né, cotidiano, o manejo do software, né, eu deixo tudo aqui em visualização, então não preciso ficar naquele, esperando, já, mais ou menos, já sei o time, já da, da, de como vai se estender, e certo. Legal, a Rita agradeceu aqui as dicas, aí temos mais aqui outras perguntas, o Alexander, a questão é se é possível ocultar um nó específico, para ter uma visualização melhor, a Mariângela pergunta, se no GFI, tem a função de stop word, ou isso deveria ser feito antes, na planilha inicial. pela última, tem que fazer antes, tem que fazer antes, aqui você só vai botar o resultado final dessa, dessa associação que você vai criar, então você tem que já ter, claro, já tem bibliotecas, de stop word em português, italiano, inglês, então, isso é fácil de usar, esse código está feito, acho que em Python, o Nelson fez em Python, então tem essas coisas todas que vocês já conhecem, dessas facilidades. Mas você pode também estabelecer, no seu código, você pode dar essa opção do bloqueio, então, por exemplo, o meu código eu uso lá, ah, eu quero Ford menos W, menos 200, ou 200, menos Z de exclusão, e eu posso excluir esses nós que eu quiser, eu posso excluir Bruno, vírgula Covas, eu posso fazer o processo de retirar, dependendo das palavras, que eu considero palavras meio que, assim, não diz muita coisa, mas veja, esse é um ato que você precisa, sempre inserir na sua metodologia, né, ó, nós excluímos tais e tais nós, nós excluímos tais por esse motivo, né, às vezes não, às vezes você ter Bruno Covas, nesse caso pode ser importante para ver, né, que tipo de ação ele fez, e a ação significa, rapidamente identificar os temas, né, ah, Bruno Covas inaugurou a nova unidade de saúde, então saúde vai passar um tema importante, e assim vai, então tudo depende de cada rede semântica, ela é uma, é um modo de você pegar as narrativas de uma outra maneira, um texto que eu fiz sobre Covid, sobre o negacionismo, foi muito importante essa metodologia, porque eu fui identificando como a rede bolsonarista, foi construindo um léxico anti-chinês, que se repete agora na vacina, né, um léxico anti-chinês, e cheio de informação, que era informação, de um lado era desinformação, do outro lado era informação inventada, a outra era visões meio que malucas, mas que tinham um vocábulo, laboratório, Wuhan, China, Bill Gates, muita gente repete aquilo e eles clusterizam esse conjunto de palavras, então você consegue identificar muito rápido o que um cluster está falando em termos de desinformação, esse foi o lance, ou seja, é claro que aqui, quando vocês estão vendo aqui a rede, vocês estão vendo a rede de uma perspectiva de uma totalidade, né, são todos os tweets do Bruno Coffes, os últimos 3 mil tweets do Bruno Coffes, eu não sei aqui qual o tempo, tem um arquivo de log na pasta que tem um perigo, não estou lembrando, mas eu posso pegar esse arquivo CSV com essas mensagens do Coffes e selecionar, não, quero todas as mensagens a partir de março, ou todas as mensagens a partir da campanha política, e aí eu posso comparar um léxico da campanha política e um léxico pré-campanha, né, para ver o que foi modificado, então isso é possível também de se fazer, então o manejo do texto é interessante por isso, porque você pode ver o dia a dia de como também, se vocês marcam uma marcação homem a homem em determinadas redes, com a rede negacionista de Covid, se você tem essa metodologia de você ver diariamente, isso vai sendo plotado diariamente, você pega rapidinho qual é a narrativa que os caras estão montando, porque toda narrativa tem um universo vocabular. Tem uma pergunta da Isabela que eu acho que tem bem a ver com isso também, que é como que seria para ver o aparecimento dessas palavras com o passar do tempo. Ah, beleza, tá bom. Então, aí a questão vai ser em função de... Vou fechar esse projeto aqui, tá gente? Eu vou salvar o projeto, e se vocês quiserem... Deixa eu... Eu vou salvar o projeto, porque se vocês precisarem, vocês têm lá na pasta, e podem ver essas configurações já padronizadas, etc. Então, vamos lá aqui. Tá? Aí depois eu jogo, tá, Belisario? Tá bem, só fazendo esse adendo aqui, pessoal, a gente teve uma questão aqui no compartilhamento da pasta do Google Drive, mas acabando a atividade, quando entrar o vídeo na plataforma, já entra com essas referências e os materiais certinhos também. Aí, juntando na pergunta da... Ah, eu perdi uma pessoa que tinha pedido da linha do tempo, da dimensão temporal, né? A Isabela. A Marília fez uma pergunta parecida, como que seria um exemplo de gráfico dinâmico mostrando a movimentação das narrativas dentro de um período? Meio a mesma questão. Tá bom. Então, tem várias saídas. A primeira saída é você trabalhar isso dentro do próprio GFI. Mas, para você trabalhar dentro do GFI, você vai ter que ter, na sua tabela de nós do GFI, você vai ter que ter a marcação do tempo. Ou seja, e aí é mais complexo, porque uma palavra, ela pode aparecer em vários tempos. Então, esse intervalo de tempo vai ter que ser uma construção lá no seu script. Então, por exemplo, a palavra Fábio apareceu no dia tal, hora tal, e foi até a hora tal. É mais complexo. Então, o que é importante fazer, é fazer isso antes. Por quê? Porque aí você pode tratar isso de maneira um pouco mais estático dentro do GFI. Então, por exemplo, você já recorta temporalmente, no seu CSV, ou no seu banco de dados, os textos por dia ou por hora. Às vezes você tem uma questão também de ser por hora, né? É um acontecimento tipo uma eleição, que de manhã é uma coisa e de noite é outra. Mas se você for uma coisa com Covid, ou campanha política, que cada dia é mais ou menos um capítulo da novela diferente, então o que vai acontecer? Que se você cortar ali por dia, tá beleza. Mas você pode cortar pelo tempo que você quiser, né? Porque esse dado é um dado que você pode manusear bem, né? Nas últimas seis horas, pouco importa. Então, nessa planilha que você está, o que o Ford fez? Ele tem como padrão recortar por dia. Então, a gente vai entrar aqui e ver o Trump. Vamos ver o Trump aqui. O dataset do Trump. O dataset do Trump, ele... Opa, peraí. Deixa eu ver, visualizar. É... Cadê? Refis. Aqui, Trump. Vamos ver aqui o que a gente tem do Trump. Então, aqui, nessa pasta timeline... Ah, não. Aqui em graphs, você vai ter por dia. Tá vendo? 30 de outubro, 31 de outubro, 1 de novembro, 2 de novembro, 3 de novembro. Então, o que eu vou fazer aqui, Marília? Eu vou abrir os três arquivos. Então, eu vou abrir, por exemplo, 30... Deixa eu voltar para a visão geral para vocês ficarem visualizando melhor. 30, que é 30 de novembro. Então, posso aqui renomear essa área aqui para... Botar aqui 30 para ficar mais fácil. Claro. Aí, virou aqui 30 de novembro. Aí, eu posso abrir aqui o 31 de... Pô, desculpa. É 30 de outubro. Estou lá em novembro. Isso é porque a gente está doido para a vacina chegar. Aí, 30 de outubro. Aí, aqui, a gente já abre para 30 de... 31 de outubro, agora. Agora... Aí, aqui, é importante. Porque se você apertar essa opção aqui, Append to existing workspace, você vai sobrepor sobrepor o dia 31 ao dia 30, que não é o nosso caso aqui. A gente quer criar uma nova no workspace. Então, aí ele abriu aqui, nova área de trabalho. Aí, vamos botar aqui 30... 31 de outubro. Tem gente que faz isso também dinâmico, vai saindo, vai entrando, mas ele não faz num GFI, não. Faz num outro... num outro... em outro software. Então, aqui, aí eu voltei para o dia 30, aí eu faço o trabalho novamente. Grau ponderado, médio. aqui, não necessariamente precisa até botar modularidade. Eu acho que é só... A questão é só ver mesmo qual a diferença de um dia para o outro. Então, não sei se vale a pena trabalhar com comunidades nesse caso, sabe? Eu nem trabalharia. Então, só executaria aqui... Então, fui aqui, aqui, e... grau ponderado de entrada. Então, eu configuro... aqui, e aplico o fóssia atlas 2. Cadê? Fóssia atlas 2, linlog. Aqui, você pode configurar também, sabe? Assim, dar um nome, linlog. Pronto. Já configurei aqui. Está configurado. Botei 2, gravidade 0, aí vai embora. Olha lá, ele rolou ali um... Já acabou. Praticamente, já acabou. Vou evitar a sobreposição. Pronto. isso aqui é o... É o do dia 31. Eu posso melhorar essa... Deixa eu botar uma cor, né? Aqui, não vai ser mais partição, vai ser ranking, porque eu vou usar só a estatística de grau de entrada ponderada. Deixa eu botar uma cor aqui. Fábio, retomando a outra pergunta, eu acho que ficou faltando da outra vez. se você repetiu, se você já falou, me desculpe, mas era de... Como que você oculta? Se eu quero ocultar um nó maior, por exemplo, aí desse. Ah, é verdade. Um nó, acho que é assim. Cara, eu não oculto o nó, não. Eu acho que o nó está ali, tem que ficar ali, tá? Mas, você não tem como ocultar, não. Você tem como deletar o nó. Às vezes... Já deletei, sim, agora eu lembrei. Às vezes, eu deleto um emoji. Putz, entrou um emoji, caramba, eu não quero fazer nada de sentimento, emoji, de nada, eu vou e deleto. Simplesmente, botão direito, em cima do nó, que você quiser, Então, se você for, esse nó aqui, por exemplo, esse aqui. Botão direito e excluir. Tá? Tem como opção de mover, tá vendo? Você pode até aglutinar esse nó a outros. Igual, por exemplo, nós vimos lá, aquele cluster, né? Amarelinho, roxinho, vermelhinho. Você pode pegar todos os que estão vermelhinhos e aglutinar num só. E aí você... É um outro tipo de visualização, mais conceitual, né? Aí você está querendo mais mostrar, tem quatro tipos de discurso aqui do Thomas e tal. Você não está muito interessado em que as pessoas visualizem as palavras, mas mais os conceitos que essas palavras, elas estão associadas a partir da sua interpretação. Tá bom? Mas ocultar, pelo menos, eu não tenho, não. Tem como você excluir ou mover ou aglutinar esse nó junto com o outro. Tá bom? E é simples. É só você vir aqui, copiar para uma vaga de trabalho, em bloco, mover ou excluir. Bom, aí eu fiz aqui bem... É tudo arbitrário aqui, tá? Eu movi aqui... Aqui eu poderia ser assim também, ou seja, quanto maior... Quanto maior é a presença dessa palavra, mais que eu sou associada a ela, mais determinada cor ela fica, mais vermelha ela fica, tá? Então, isso aqui é... Você que vai... Você que vai mexer, tá bom? Isso aqui é mais para uma... São as estéticas, assim, e você quer destacar, por exemplo, as quatro principais, uma determinada cor, né? Então, aqui é muito mais um desenho do que especificamente... Que, claro, tem uma questão de informação. Então, selecionei aqui as quatro, cinco, seis, sete, oito palavras em vermelho e são aquelas maiores, né? Então, o Trump, por exemplo, no dia 30, né? Ele usou esse conjunto semântico aqui com mais frequência. Por exemplo, ele está mais preocupado... Às vezes, não sei se ele estava em Michigan, mas ele está com o discurso aí da vitória, endereçando uma crítica à família do Biden, possivelmente. Eu posso expandir um pouco mais isso daqui para ela ter um zoom. Então, tem um algoritmo chamado expansão que eu posso dar, fazer essa expansão aí. Ó, fica mais legal, fica mais bonito e tal. Então, você vê que China, corrupção, né? São temáticas da eleição ali do Trump, né? Claro que aqui a gente pode também fazer aquele sistema de clusters e ver quais são os clusters, né? Mas são um tema ali do dia 30, viu, Marília? Agora eu posso ir para o dia 31, repetir a mesma operação, grau ponderado médio, e aí reconfiguro, né? Quem sabe faz ao vivo. E aí você vai configurando essa sua rede novamente com o mesmo padrão. Aí você começa a usar os mesmos padrões, né? Rank aqui, grau de entrada ponderado, você usa um vermelho, que eu usei o vermelho e o verde, quase com cores complementares, que eu usei o lilás, mas pode usar o mesmo processo. E aí, repete a operação, faz aquele mesmo fosciato 2, estabelece, e aí aqui eu vou fechando a nossa... aí você já estabelece aqui, olha lá, gerou ali, e... peraí, peraí, ó, ele... ele vê que traz sobreposição, você vê que agora você tem um conjunto vocabular, você tem mais palavras que foram usadas mais vezes que no dia 30. só que agora eu inverti, né? Eu botei... 30 se inverte, tem que ser assim. Então, aí a gente já tem aqui, e elas, aparentemente, elas estão mais juntas, ou seja, possivelmente, ele usou mais termos, assim, os temas foram muito próximos, possivelmente, pela experiência que eu já tenho. então você expande, igual eu expandi, é mesmo... aqui é tudo... quando você começa a trabalhar aqui a expansão, é para visualizar, para a saída, lá para quem for ler, ler com qualidade, né? E aí você já tem uma outra parada, né? Você já tem... sei lá que tema é esse, está trabalhando... Eu não estou acompanhando o... Fala. Fala, pode falar. Você acha que a gente já está no teto aqui, podemos tentar um ping-pong? Não sei se você tem mais alguma coisa rapidinha que queira mostrar, ou a gente faz um ping-pong das perguntas. Não, acho que o ping-pong... Eu acho que o ping-pong é só complementar, está vendo? E só complementar isso aqui, a gente vai para o ping-pong. A gente tem o dia 30, o dia 31, e aí você... Viu, Marília? Você exporta as imagens de cada uma delas, ou você pode formar... exportar em... as redes interativas, né? E aí você pode fazer um sistema que você pode ir brincando, quase como um gif, e como isso vai sendo modificado, Cada dia é um dia diferente, com uma temática diferente, tal, etc. Então, essa análise temporal, ela te ajuda a entender com mais, assim, clareza do que um ator político para o que ele está endereçando a sua comunicação, no caso aqui, durante a campanha. Entendeu? Mas é isso. Esses dados, novamente, viu, Adriana, ele está lá, está lá no... vai estar aí, como você falou, no diretório para vocês trabalharem. trabalhar, tá? Vamos dar o ping-pong. Então, o programa de coleta, o script em Python que você comentou, utilizado por vocês, ele é aberto? Tem umas dúvidas se ele pode ser compartilhado, se tem alguma referência dele. Não, ele não está aberto, não. São muitas mãos, e aí a gente licenciou já pela universidade, mas ele não está aberto, não. Agora, os scripts de coleta de Twitter são relativamente simples, né? Assim, a gente tem muitos, muitos códigos, em Python, em R, que estão muito disponíveis mesmo. O próprio R tem um pacote ótimo, o Python tem o... Ai, meu Deus. Como é o nome? Tem o termo? Isso. Tem muito, muito bom. deu ruim agora ultimamente, mas depois ele, acho que está de boa. O Twitter também está, já lançou essa nova API. Então, a gente está também em processo de adaptação para a nova API, no caso do Twitter. Esse esquema que eu fiz aqui, eu faço também com um Instagram, assim. Eu faço a legenda, que eu acho que o Instagram aumenta a dada description e das legendas das imagens, e aí eu rodo as legendas e gero o script. Na verdade, esse script de análise textual, que está embarcado no Ford, que é um programa que faz muitas coisas, ele trabalha com qualquer documento, né? Eu não sei se esse script está no GitHub do Labik. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu preciso checar. É uma coisa relativamente nova. Desculpa, Marino, mas o Ford é código aberto? Ele tem... Eu não achei aqui o link dele. Ele tem um código que é fechado, que é de uma pessoa que a gente quer que nos libera. É um saco. Por isso. Entendi. Tá, bom. Vamos tentar seguir aqui no Ping-Pong, mas rapidinho, porque a gente já está meio estourado. Tem algumas perguntas sobre a parte da coleta dos dados. A Isabela pergunta se você pegou os dados da conta do Bruno Covas. Mas daria também para coletar tweets do Twitter em geral, sem identificar as pessoas comentando sobre um tema, né? Sim, claro. Sim, sem dúvida. O do Vitor é o seguinte. É melhor usar uma API diretamente com o GFI. Desculpa. É melhor usar a API diretamente com o GFI ou usar uma API de extração independente para trazer os arquivos para o GFI para serem tratados graficamente? Ah, não. Eu não gosto nem do plugin. Ah, sim. Também tem o seguinte. você pode coletar... Você pode fazer coletas de termos no Twitter pelo GFI. O GFI tem um plugin que coleta dados no Twitter. E aí já vai fazendo a rede, mas é uma rede de atores. Mas aí você pode exportar depois as mensagens. Você tem aquele laboratório de dados. Ali você pode exportar como planilha o conteúdo. Então tem como também... o próprio GFI tem um plugin de Twitter. Na página do GFI, que é GFI.org, você pode encontrar lá o plugin, como usa e tal. É muito simples. aí, sobre o que mesmo? Era a pergunta, Adriano? Se era isso. Ah, não, é assim. Não, não, não. GFI é para... Eu chamo de empacotar. Você vai só empacotar a sua interpretação. Eu não gosto... Tem... Lá no... Lá vi que tem uma galera que faz script, que já é para fazer todo esse processo que eu fiz aqui. O cara faz um script, papapá, o negócio já sai. Só que, você viu que eu tenho que expandir algumas coisas. Às vezes eu preciso tirar sobre a posição de uma área. Tem um trabalho artesanal também ali. Então, eu gosto de separar, assim, ah... Ah... O GFI é uma coisa e o processamento é anterior a ele. Porque eu gosto. eu separo porque eu posso pensar também em outras relações a partir disso. Então, por exemplo, agora, uma pessoa da equipe ali já terminou um script, que é um script classificador, que é uma coisa que não tem nada a ver com gráfico. A gente pegou um conjunto de termos associados à educação, à saúde, meio ambiente, etc. E aí, a gente estabeleceu que esse conjunto semântico significa que alguém está falando sobre educação. Esse é um script de classificação de conteúdo e quantificação. Então, eu posso, por exemplo, passar esse script nessa timeline do Bruno Covas e falar, ó, Bruno Covas fala muito sobre meio ambiente. Olha só esse conjunto semântico aqui, corresponde a 25% da produção dele. Agora, aí o que eu posso dizer? eu posso conectar isso, eu posso conectar isso a essa análise linguística que nós vimos hoje. Eu posso conectar, porque eu separo só as publicações que ele, de meio ambiente, e eu passo o script e gero a rede de termos ambientais que ele gera, que tipo de discussão, será que a produção, entendeu? E aí eu posso começar a cruzar uma coisa com a outra. Por isso que o Ford é extremamente complexo, porque ele é um software dos pesquisadores, né? Então, cada pesquisa foi trazendo uma demanda nova, demanda nova, e eu não consigo nem explicar ele de tão grande que ele é, porque os processos de filtragem, os processos de, os tipos de gráficos que geram, né? São bem complexos, né? Por exemplo, alguém perguntou sobre... Do Ford? Você tem algum link do Ford que você consiga compartilhar com a gente, mesmo que não seja o programa? Acho que não. Não tem nada dele online. Não. No começo, a gente tinha muita coisa dele, mas... É... E é duro, assim, porque às vezes a gente tem que dar manutenção nele, né? Porque mudando as APIs, é igual agora mesmo. Tá mudando a API, a gente vai ter que dar manutenção adaptando, né? Ah, o Facebook... Então, o Ford é o script que vocês desenvolveram na UFIS para fazer a coleta do Facebook. Também. Também. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram... Aí tem os processamentos dele, tem os processos de atualização. Inclusive, uma das demandas da galera que desenvolveu era que a gente refizesse o Ford, porque ele está escrito de uma maneira muito pouco, digamos assim, produtiva, segundo a turma, então eles querem agora refazer esse código para dar mais agilidade a ele. Então, mas é um instrumento de pesquisa, assim, que é basicamente baseado nesses sistemas de coleta, de IR, de Python. O que diferencia nele é esse olhar do pesquisador, né? Essa coisa assim, pô, porque a gente não coleta os usuários e gera dos usuários uma rede assim, assim, assada. Porque a gente, por exemplo, a gente fez uma rede agora que é hashtag usuário, ou link usuário, domínio do link. Quer ver, por exemplo, que tipo de site os caras compartilham mais. São coisas que vão saindo da pesquisa e que, às vezes, nem eu sei. Se você perguntar o que tem nele lá completamente, eu vou falar, não sei tudo. Então, só para a gente ver se, repassar aqui a informação, ver se é isso mesmo. Então, vocês fazem a coleta e um pré-tratamento dos tweets, com base em um conjunto de scripts que foi desenvolvido pelo grupo de pesquisa de vocês. No momento, a gente não tem nenhuma documentação pública, um código que possa ser compartilhado, mas tudo que é feito nesses scripts pode ser também facilmente conseguido, alcançável, usando bibliotecas bem populares em Python, em R. Então, a Olga também perguntou, por exemplo, no script, é possível configurar para que ele considere iguais palavras parecidas? Ah, não. É lematização, né? Lematização. É. Não, isso não. Isso é uma nota da nossa demanda e embarcar no Ford. E aí a gente vai inserir uma nova, um novo caminho no Ford para fazer a lematização. É isso aí. Esse é o processo que foi sendo feito em função dessas demandas que foram sendo criadas na pesquisa. legal. Tem mais duas perguntas finais, aí você já faz as palavras de agradecimento final e a gente encerra para não passar tanto. Que é... A Rita pergunta, em termos de metodologia para um artigo científico, poderíamos categorizar esse método como uma netnografia em mídias sociais? Primeira pergunta, esse método poderia ser caracterizado como netnografia em mídias sociais? E a segunda pergunta da Isabela, que é, além do GFI, quais outros softwares ou linguagens você recomenda utilizar para fazer trabalho de esse trabalho de visualização de dados com redes? É. Ontem eu achei um software que faz esse processo parecido com a gente, chama-se Automap, acho que é francês, mas eu vi que não rolava muito bem em português, bem no chat, que fazia esse processo de co-associação, porque eu vi um software, um vídeo sobre o GFI, sobre cartografia de análise de texto, que era em francês, o cara usou esse termo para fazer essas co-associações de palavras. Então, tem esse software que já faz esse tratamento que a gente pede no Ford, só que eu não sei como que é o processo de limpeza disso, que eu vi que eu testei em português e vi os artigos e aí eu não sei como que funciona, mas ele é legal. Bom, e ele gera um arquivo de rede semântico que você pode aplicar no GFI. Eu, cara, eu acho o GFI o melhor software de, assim, mais, eles geram as visualizações mais agradáveis, assim, não é tão parrudo como alguns ligados a biologia, citonete, umas coisas assim, mas ele, ele, em termos de informação final, assim, eu acho que ele é mais palatável. Então, é o que eu uso e testei alguns e é o que eu mais gosto. Sobre etnografia, eu acho que, cara, eu, assim, eu considero um trabalho antropológico, sobretudo de uma antropologia cognitiva, em que a gente está sempre tentando entender quais são as estruturas mentais, né, que os usuários, ou coletivamente, ou individualmente, como nós vimos hoje, individualmente, eles endereçam, né, a sua linguagem, né, então, acho que ele, sem dúvida, no meu trabalho, tem uma, tem uma, uma forte relação com a antropologia, sem dúvida alguma. Eu não sabia que o Twint tinha caído, Belezara, eu falei, o pessoal da minha equipe, o Nelson, eu vi que ele tinha dado, tinha dado ruim, o Nelson falou, não, estou usando normalmente, eu falei, hum, eu vi que, que o Twint mudou uma forma ali no front-end de disponibilizar as coisas, ele quebrou, mas, a Marília está comentando aí que caiu, mas voltou, justamente, algumas semanas atrás, eu lembro que já tinha uma issue aberta ali no GitHub e o pessoal já estava refazendo, reconstruindo, eu confesso que eu não testei desde então, mas eu sei que o pessoal já estava cuidando de reconstruir. eu uso também às vezes para coletar replies, ele é bem bom para coletar replies, ele é ótimo mesmo, e ele é muito simples, ele está ali no pipe, ali no, no Python, só uma instalação muito básica, eu acho que coletar, gente, não é o problema, ter o dado não é o problema, assim, o problema é a inteligência de processamento, porque isso depende muito do que você quer fazer, esse que é o lance, eu acho que o que eu apresentei hoje é porque eu estou numa de ficar rastreando narrativas, narrativas públicas, então eu falei, bom, o caminho da palavra é um caminho importante, mas você poderia ser rede de links, poderia, mas o link, ele não tem um conteúdo linguístico, então fica mais complexo, o CrowdTangle, ele exporta coisa muito relevante, por exemplo, o Instagram, ele vai exportar o conteúdo que está dentro da imagem na forma de texto, então dá para fazer também essa mesma abordagem analisando as imagens do Instagram sobre um determinado tema, eu mesmo estou fazendo trabalho agora sobre os sentimentos associados à pandemia de Covid durante esses meses, a partir dessa análise, é incrível, é bem interessante, mas acho que é isso. Vou botar aqui o seu Twitter para o pessoal que quiser acompanhar seu trabalho, seguir aí, que é realmente bem legal, agradecer imensamente pela presença, a generosidade em compartilhar o conhecimento aí, o trabalho que vocês estão desenvolvendo com análise de redes, que como eu disse antes é uma referência para todo mundo que mexe nessa área aqui no Brasil. Obrigado e obrigado também todo mundo aí pela presença, se você quiser dar um alô, um tchau final aí para o pessoal. Então é isso, agradecer também ao CODA, Vida Longa, também parabenizar pela coragem de fazer um evento nesse contexto, nesse formato, que é uma amostra da resistência de todos nós nesse período tão difícil que todos nós estamos enfrentando. Então é isso aí, vocês sabem os meus contatos ali pelo Twitter, qualquer coisa, só mandar e-mail. Também, fabiomarini arroba gmail.com que eu respondo no tempo que der, porque muitas vezes demora um pouquinho, mas não é porque não demora a responder não, porque às vezes eu estou escrevendo, escrevendo outras coisas, então é mais difícil, mas só mandar esse e-mail também. Maravilha, muito obrigado, Fábio, e pedir para vocês quando a gente fechar que a sala vai abrir uma pesquisa, peço para vocês puderem dar o feedback de como foi a atividade, é bem legal para a gente. Obrigado, pessoal, vamos ter atividade com a Gabriela de Queiroz logo mais, sete horas da noite, então aguardo vocês lá no YouTube da Escola de Dados, também. Até breve, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.